Imagine! Após um longo e cansativo dia, sua mente está agitada, e o descanso parece uma promessa distante. Mas agora, você está a poucos segundos de transformar esse cansaço em tranquilidade absoluta. Feche os olhos, respire fundo e prepare-se para uma experiência sensorial única que irá suavemente acalmar sua mente e guiá-lo para um sono profundo e revigorante. Neste vídeo, você será envolvido por sons naturais e melodias suaves que imitam o delicado cair da chuva, proporcionando um ambiente perfeito para relaxamento e renovação das suas energias. Deixe-se levar por essa jornada sonora e encontre o descanso que você merece. Nos primeiros minutos, vamos criar uma atmosfera serena com o som de gotas de chuva suavemente batendo contra o solo, folhas e janelas. Essa composição sonora é especialmente projetada para acalmar a mente, desacelerar os pensamentos e trazer uma sensação de segurança e conforto. Ao fundo, melodias suaves começam a emergir, com notas de piano e instrumentos de corda que fluem em harmonia com a chuva, criando uma sintonia que acalma o corpo e a alma. À medida que o vídeo avança, o som da chuva se intensifica levemente, criando um ritmo constante e hipnotizante. É como se você estivesse em um chalé acolhedor, cercado pela natureza, ouvindo o som da chuva caindo enquanto se aconchega em uma cama confortável. A música, nesse ponto, se mistura de forma quase imperceptível com a chuva, levando você a um estado profundo de relaxamento. Este é o momento em que a mente começa a liberar as tensões do dia e a preparar o corpo para o sono. No meio do vídeo, a melodia suavemente se transforma, introduzindo sons de flautas e artas que evocam imagens de tranquilidade e paz interior. A chuva, sempre presente, agora cai com uma leveza que parece acalmar até os pensamentos mais persistentes. Nesse ponto, a combinação de sons e melodias ajuda a sincronizar sua respiração, desacelerando o ritmo cardíaco e promovendo um estado de relaxamento profundo. Essa parte do vídeo é crucial para ajudar o espectador a se desligar das preocupações diárias e a entrarem em um estado de meditação ou pré-sono. Nos últimos minutos, o som da chuva começa a diminuir gradualmente e a música se torna ainda mais suave, quase como um fuchu. Este é o momento de transição para o sono. A mente, agora completamente tranquila, é envolvida por uma sensação de paz e conforto. A melodia final é delicada, projetada para ser quase inaudível, criando uma ponte perfeita entre a vigília e o sono profundo. A chuva, que antes era um som constante, agora se distância, como se você estivesse adormecendo enquanto ela continua lá fora, guardando seu sono. Ao final deste vídeo, você se sentirá envolto por uma sensação de calma e serenidade, pronto para um sono profundo e revitalizante. A combinação do som natural da chuva com as melodias cuidadosamente selecionadas foi projetada para não apenas acalmar a mente, mas também para induzir um estado de relaxamento profundo que favorece um sono reparador. Use este vídeo sempre que precisar de um momento de tranquilidade ou quando desejar uma noite de sono ininterrupta. E, se gostou desta experiência, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais vídeos que vão transformar suas noites e renovar suas energias. Boa noite e bons sonhos!